Tem que ser baiano Chegando em São Paulo tem que ser baiano Se o caboclo sai do norte e em São Paulo for morar Tem que ser baiano, paulista vai te chamar Eu tô ficando doido, já estou quase maluco Não é brincadeira, eu nasci em Pernambuco Sou pernambucano, quem eu sou eu não engano Mas chegando em São Paulo tem que ser baiano Pode ser cearense ou mesmo pernambucano Chegando em São Paulo tem que ser baiano Tem que ser baiano, tem que ser baiano Olha, chegando em São Paulo tem que ser baiano Tem que ser baiano, tem que ser baiano Chegando em São Paulo tem que ser baiano Pode ser cearense ou mesmo pernambucano Mas chegando em São Paulo tem que ser baiano Tem que ser baiano, tem que ser baiano Olha, chegando em São Paulo tem que ser baiano Tem que ser baiano, tem que ser baiano Chegando em São Paulo tem que ser baiano Se o caboclo sai do norte e em São Paulo for morar Tem que ser baiano, paulista vai te chamar Eu tô ficando doido, já estou quase maluco Não é brincadeira, eu nasci em Pernambuco Sou pernambucano, quem eu sou eu não engano Mas chegando em São Paulo tem que ser baiano Pode ser cearense ou mesmo pernambucano Mas chegando em São Paulo tem que ser baiano Tem que ser baiano, tem que ser baiano Olha, chegando em São Paulo tem que ser baiano Tem que ser baiano, tem que ser baiano Chegando em São Paulo tem que ser baiano Legenda por Sônia Ruberti